Em Cascais procuramos dar as melhores condições aos nossos atletas e é por isso que temos feito uma forte aposta na requalificação de campos de relevado sintético e de iluminação leve. Renovámos e construímos novos balneários nos nossos clubes para poder dar melhores condições não só aos nossos atletas, mas também a todos aqueles que nos visitam. É importante darmos as melhores condições de higiene e de segurança a todos aqueles que frequentam estes equipamentos desportivos. A eficiência energética é também uma das nossas grandes preocupações e por isso temos feito substituição de iluminação LED em vários equipamentos desportivos. Desde pavilhões, desde equipamentos ao ar livre, são vários os equipamentos onde nós fizemos questão de fazer um investimento em iluminação LED. O espetáculo desportivo não existe sem público e é por isso que temos feito um forte investimento em conforto para aqueles que assistem, para aqueles que torcem pelos seus atletas, pelas suas equipas. Para nós é importante que os da casa se sintam confortáveis, mas também aqueles que recebemos, porque em Cascais sabemos receber bem. Obrigada!